Olá pessoal, eu sou o Thiago Sodré. Hoje estamos com uma parceria muito especial. Nessa série de vídeos com a Frescato, vamos fazer diversas receitas de peixes e frutos do mar para mostrar para vocês como é simples e fácil de preparar. Vamos começar com um prato que eu adoro fazer aqui em casa, para vocês verem que peixe não precisa ser só para a ocasião especial e pode sim fazer parte do dia a dia na sua casa. Aqui, como vocês podem ver, o filé de tilápia da Frescato vem congelado em embalagens de 500 gramas. Ele vem com esse zíper para facilitar abrir e fechar. Os peixes vêm congelados individualmente e tem sempre um bom tamanho. Para descongelar, eu recomendo colocar em um recipiente ou prato, cobrir e deixar na geladeira de um dia para o outro para ele poder descongelar naturalmente. Pegue o que você for usar, feche e guarde o que sobrou no freezer. Gente, para quem não sabe, a Frescato é uma produtora de pescados e frutos do mar de alta qualidade e contam com uma linha bem variada de produtos. Para conhecer mais sobre eles e até encomendar os produtos, se você for aqui do Rio ou de São Paulo, é só acessar portofrescato.com.br. Enquanto o meu peixe descongela, eu vou preparar os meus legumes. Aqui, eu vou usar um brócolis americano cortado em pedaços e um tomate cortado em pedaços. Eu vou levar uma boa frigideira antiaderente ao fogo alto, colocar um pouco de azeite e colocar os legumes. Agora, eu vou temperar com dois dentes de alho espremidos, sal e pimenta do reino. Vamos deixar os legumes dourando em fogo alto por aproximadamente 5 minutos para que eles cozinhem e ao mesmo tempo dourem, ficando caramelizados e deliciosos. Aqui, o nosso peixe já descongelou. A primeira coisa que eu faço é secar bem ele. O truque para você fazer um bom filé de peixe grelhado é ter uma boa frigideira antiaderente e ter um filé de peixe sequinho. Aqui, você pode ver que o peixe já vem limpinho, sem as espinhas e pronto para uso. Agora, é só temperar bem dos dois lados com sal e pimenta do reino. Quando a gente vai fazer qualquer receita, é muito importante usar produtos de qualidade. E quando se trata de frutos do mar e pescados, isso é mais importante ainda. Então, escolhendo uma boa marca, além de fazer total diferença na sua receita, você ainda tenha certeza da qualidade e da padronização de ter sempre um produto igual. Leve a sua frigideira ao fogo alto, coloque um pouco de azeite e coloque os peixes. É muito importante deixar os peixes quietos ali na frigideira até que eles fiquem bem dourados. Não tente mexer nem nada e deixe grelhando pelo menos durante dois a três minutos, dependendo do seu fogo e da frigideira. Quando conferir que os peixes já estão bem dourados, com a ajuda de duas espátulas, vire e deixe dourar bem do outro lado também. Para montar o prato, eu vou colocar os nossos legumes, vou salpicar um pouquinho de gergelim por cima e colocar o peixe. Uma refeição saudável, colorida, fácil e rápida de fazer. Bom apetite! No mês de dezembro, a Frescato vai estar fazendo uma campanha muito legal em que a cada produto comprado, R$1 vai ser doado para compras de cestas básicas. Para participar da promoção, você só precisa procurar os produtos da Frescato no mercado mais próximo de você. Você pode saber mais sobre essa promoção no frescato.com.br barra natal. Até a próxima!